Oi papis, você vai jogar Miraculous RP? Por que atualizou? Tente seu like, like, like papi Então vamos pro vídeo Uou Então no vídeo de hoje eu vou mostrar a nova atualização E as coisas que chegaram Personagens, poderes e muito mais Que isso? Que isso? Ué? Oxe gente, por que que eu ia reformar a Notre Dame Estava tudo certo? É, é Gente Vamos começar pelo novo botão Botão? Botão Esse aqui que tem uma caixinha de som O que que acontece quando você clica? Melinha O que que você vai aumentar o volume? Não é do vídeo, é do jogo Olha aqui do lado Vou mudar Olha lá É isso gente São músicas para você ouvir enquanto joga Pera, deixa eu mostrar a caixinha de som Olha lá Olha lá Vou escrever tiracos, colorido Bonito Tá ótimo Então Aí tem várias músicas que você pode ir rodando Então Agora que já testamos o novo botão Bora pro palco E eu vou ensinar pra vocês Como que faz as missões E o prêmio será É a Queen B Scarlet Então ó, é uma missão semanal E as missões são Complete 20 missões diárias Então ó, essas missões diárias São essas aqui ó Que todo dia elas mudam Tem inclusive o tempo aqui ó E quando esse tempo acabar Vai mudar o item aqui Então eu tenho 21 horas Tirando eu dormir né Tirando o horário que eu vou dormir Mas bom E aí Belinha, eu queria completar O mais rápido possível Essa missão Como você pode fazer Como cada missão diária Tem 5 Se são 20 Se você entrar em 4 dias seguidos E todos os dias fizer 5 missões Você já vai conseguir Completar essa missão Uou Mas é só você ir acumulando Essas missões diárias Ok? É claro Use a caixa de som Basicamente né Ligue a caixa de som Já ligamos Beleza Jogue Miracos RP por 25 minutos Seguidos Então ó Ah, eu não posso jogar 15 minutos E depois mais 10 Não pode Você tem que preparar Separar um momentinho do dia Que você não faz nada Que você não tem nenhum compromisso Nenhuma tarefa Já concluiu tudo E que você pode jogar Miracos RP 25 minutos seguidos Veja 10 minigames Os minigames Pops Fica aqui ó Entrando no celular Jogos Você pode jogar Qualquer um desses Ó Eu recomendo O da moto Esse aqui ó Em Paris Esse aqui Corrida de Scotters Porque na minha opinião É na verdade É a mais rápida Não é só na minha opinião É a mais rápida mesmo E é fácil E aí você pode Jogar 10 vezes O da moto Jogar 5 de um O 5 de outro E aí você pode escolher Colete 2 mil charms Como você pode coletar? Jogando minigames Coletando esses aqui Pelo mapa Que é o mais demorado Mas Mais rápido mesmo É jogando minigames Você não pode esquecer Todo dia De coletar Essa recompensa diária Que eu inclusive esqueço Não sigam O meu exemplo Então vou mostrar pra vocês O que não fazer Vocês Todo dia Que vocês Entrarem No Miracos RP Vem aqui Nesse baúzinho Que tem o círculo azul Em volta E gente Coleta Olha quanto charme Que vem Segunda-feira 500 Terça 750 Quarta 1000 Quinta 1250 Sexta 1500 E hoje Que é sábado 1750 Olha isso Ó Colete todos os dias Que também vai te ajudar A completar essa missão Ó Se você coletar O de hoje O de sábado Só vai faltar Pops 250 Charmes Pra você completar a missão Olha É muito pouca coisa Muito fácil E fazendo Essas missões Vocês já vão ganhar A Rainha Scarlet Olha só É basicamente A Queen Bee É akumatizada Entre aspas De Scarlet Olha só Uau Muito linda E se você tá assistindo O vídeo até aqui Eu tenho um desafio Pra você Se você tá assistindo O vídeo até aqui Comenta Hashtag Foto Comenta Hashtag Foto Que quem comentar Vai ganhar O coraçãozinho Da Belin Por que Hashtag Foto Por que Vou explicar Pra vocês Ela tá fazendo Uma pose Aqui Certo E pose Lembra foto Porque pra tirar Uma foto Você tem que fazer Uma pose Então É isso Bem aleatório Mas Quem comentar Vai receber O coraçãozinho Lembrando Que junto Com a hashtag Você sempre Pode deixar Uma ideia De vídeo Qual jogo Vocês gostariam Que eu gravasse Ou até Alguma coisa Aqui Dentro do MinhaxRP Mesmo Que eu vou Tá atendendo E lá Na entrada Do jogo Sabe Onde Logo que você Entra Aí aqui Do lado Escrito dos Updates Então Tava escrito Que Paris Tá sendo Reconstruído Algumas partes Por exemplo Que a gente Viu Notre Dame E tá falando Que Xangai Tá diferente Pra lá Ver isso Ou eu entendi Errado E vai ficar Mas pelo que Eu entendi Já está Pops Achei Aqui Mudou Isso aqui Não tinha Mas qual é O conceito Disso Gente O que é isso É um campo De batalha Gente Coloca aqui Nos comentários Tem pacote O que é isso Olha lá Umas velas Novos armários Por que tá cheio Desse vasinho É isso Pops Ó Chegou essa nova área Que eu não faço ideia Do que seja Coloca nos comentários Por favor Pra mim Pra mim Pra mim É um campo De batalha Ou Um lugar Pra fazer Piquenique Pera aí Tô brincando Gente Pops Pops Enquanto Eu finalizo O vídeo Eu vou fazer Uma transformação Que vocês comentaram Muito pra eu fazer Que eu acabei Ainda não fazendo Então enquanto eu finalizo Eu vou fazer A transformação Do Cláudio Mais Mas então vai ser E tchau E tchau Novos vídeos Tchau 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 Amo vocês